Olá, galera do quinto ano, professora Suelita, beijo, saudade. A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre poliéteros regulares, ainda no livro 1, na página 128, tá bom? Pego o material de vocês para a gente começar. Nas aulas anteriores, nós vimos que sólidos geométricos são figuras espaciais tridimensionais. Elas se diferem das figuras planas pela terceira dimensão, no caso, é a altura ou profundidade. Nós podemos ver que sólidos geométricos, eles se classificam em poliéteros ou não poliéteros. Poliéteros, aqueles que só têm faces planas, que têm mais dificuldade em enrolar. Já os não poliéteros, aqueles que têm pelo menos uma face curva e enrolam com mais facilidade. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre poliéteros regulares. Será que todos os dados, todos os dados, eles têm faces quadradas? Podemos fazer um dado com faces triangulares? Será que isso é possível? Então, há dados com diferentes formatos de faces. Sobre a escolha das formas que acumulam os dados, em primeiro lugar, podemos destacar a facilidade da leitura do resultado de equipe. Em segundo lugar, a facilidade que a maioria dos dados têm em rolar. E, por último, a mesma probabilidade de obtê-los cada um dos resultados. Tudo isso acontece devido à sua forma. Nós vamos investigar um pouco mais sobre a forma desse tipo desses dados. E nós vamos começar fazendo a relação dos dados com os sólidos geométricos. Então, vejam, vejam aqui, esses são os dados mais utilizados, tá bom? Nós temos o tetraérico, certo? Que é um dado, né, que é tipo uma pirâmide, certo? Bom, o dado convencional, vocês já têm costume com ele, né, esses joguinhos por aí, nós já pegamos muito em sala de aula, né? Então, ele é um hexaérico, porque ele tem seis faces, o tetra, porque ele possui quatro faces, o octaérico é outro tipo de dado também, certo? Então, o tetraérico, que é um, ele é formado por oito faces, o dodecaérico, com doze faces, e o isocaérico, com vinte faces. Então, os poliédricos, vocês puderam ver, né, tem aqueles formados de quatro faces, seis, oito, doze e vinte faces, né? Todo ele com o nome que vocês podem acompanhar aí no material de vocês, tá bom? Então, esses poliédricos, eles são chamados de regulares, porque todas as suas faces são iguais. Será que é possível construir poliédricos regulares com qualquer número de regulares? O filósofo Platão e seus seguidores estudaram esses sólidos e provaram que só existiam cinco poliédricos regulares. Por isso, esses cinco poliédricos que nós acabamos de falar, eles são conhecidos como poliédricos de Platão. Agora, atualmente, sabemos que existem mais quatro poliédricos regulares. Porém, eles são classificados não como regulares, mas sim como extremados, tá bom? Nas aulas de filosofia, tenho certeza que vocês já ouviram falar de Platão. Então, vamos tentar aqui um pouquinho, pra gente conhecer mais quem foi Platão, né? Ele foi o filósofo e matemático grego. Nasceu em Antílias em 47 a.C. e morreu em 347 a.C. Ele é considerado um dos maiores pensadores daquela época. E uma de suas contribuições para a matemática foi o estudo dos poliédricos regulares. Então, nós temos aqui a seção 1 da massa. Observe atentamente cada um dos dados da imagem completa e o quadro. Então, a gente vai colocar aqui, aqui nós temos um pedra aéreo. A gente vai colocar o número de faces de cada um, certo? Então, vamos ver aí. Esse primeiro aqui, dá pra vocês saberem quantas faces tem? Dá pra vocês contarem? Então, conta aí que a gente vai... Já, Jéssica, a ver. Tá, muito bem. Quem nasceu e tocou? Quem colocou o outro, tá bom? Esse aqui, né, o dedo aéreo, ele vai ver quantas faces. Se você observar isso aqui, é um dado que ele chega pelo número 20. Então, qual foi o poliédricos, né, que a gente viu anteriormente, que tem 20 faces, não é isso? É o isocaejo. Então, nesse caso, quantas faces ele tem? 20. Esse aqui, né, é o dado comum. Então, quantas faces ele tem? 6. E o último, certo? Esse aqui, nem. 12. Então, quem contou aí, colocou esses números aí, acertou, tá bom? Muito bem. Mais imagina, nós temos assim, o número 2. Observe o nome de cada poliédrica, qualquer peçado. Então, agora a gente vai completar, certo? Então, já foi bastante falado. O dedo aéreo, ele é formado por quantas faces? 4. E o formato dessas faces são o quê? Muito bem, quem não observou, dá para ver. São triângulos. O hexaéreo, que é esse aqui, ele é formado por quantas faces? Já é bem comum de vocês, não é isso? E suas faces são? Tem um formato de quadrados. E o octaéreo, ele é formado por oito faces. E também tem os formatos de triângulos. Se você olhou direitinho, né, viu que são triângulos. Agora a gente vai para a página 130, tá bom? Para completar mais desses exercícios. O exercício 3. E aí, espera para a gente observar esses corrimos aqui. Vocês estão vendo aqui o triângulo, né, olha o número de lados. Lembrando que polígonos são figuras planilárias, não tem a terceira dimensão. Mas que elas também estão presentes na maioria dos sólidos geométricos. Muitos sólidos são formados, as faces são formadas por esses polígonos aqui. Então, vamos ver aqui. Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, epitágono, octógono, lineágono, decágono, um decágono, do decágono, iso-cágono. Então, eles recebem nome de acordo com a quantidade de lados, tá bom? Então, vocês agora vão poder observar, contar todos os lados. E vão responder as questões que estão aparecendo aí no livro de vocês. Vou dar esse tempinho para vocês, né, responderem. Dá uma pausazinha no vídeo, né, completa. E agora a gente vai, a gente vai responder com vocês, tá bom? Vamos ver se vocês acertaram. Então, o hexágono, hexágono, ele tem seis lados, certo? E o hexágono, lembra? Também possui seis faces. Do decae, do decae, ele possui doze lados. E o do decae, doze faces. Então, quando eu falo do decae, eu estou falando da figura plano. Quando eu estou falando do decae, eu estou falando da figura espacial, que é aquela que tem a terceira dimensão. O icoságono, ele possui vinte lados. E o icoságono, ele possui vinte faces, certo? É facinho, facinho, né, vocês puderam responder isso aí. E agora, só para continuar, né, eu acredito que vocês todos já perceberam, né, Nós temos aqui, relacionado com o que nós estudamos, do número dos polígonos, tanto dos polígonos, quanto dos sólidos geométricos, alguns prefeitos das palavras. E o exercício 4, ele está pedindo para vocês, né, fazerem essa relação aí e dizer o que é que isso significa, né? Quando valem esses prefeitos, certo? Tetra, então, lembra que o tetraedo, certo? Ele possui o quê? De um peito. Então, tetra significa quatro, é isso? Penta significa cinco, ex, seis, oito, oito, doze, doze, E isso significa vinte, certo? Então, em que outros momentos você já usou os prefeitos tri, tetra, penta e extra? Hum, muito bem. Os meninos, eu tenho certeza de se sair bem melhor nessa linha exposta, porque gostam muito de futebol. Muito bem. Nos jogos de futebol, né, nos campeonatos, a gente vê muito, né? Na seleção brasileira, por exemplo, né? O Brasil já foi tri, já foi tetra, penta e está buscando o exa, né, campeonato aí mundial. É isso, então, fica como sugestão aqui, né? Então, esses prefeitos são bastante utilizados aí, né? Eu tenho certeza que os meninos captaram logo essa mensagem aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? E deixo como resolução para vocês fazerem em casa a página 131, certo? Que vocês vão ver, é o segredo do dado. Eu já falei, no quarto ano, não sei se vocês se lembram, que o dado, né, o dado, a habilidade convencional que a gente usa nos jogos, né, ele tem um segredo, né, ele não tem seis faces, então o segredo é o quê? A questão de a soma dos lados inversos, a soma dos lados inversos está sempre certo. Então, se no lado eu andar, na frente, eu tenho o número 1, atrás dele vai ter quem? O 6. Se no lado esquerdo eu tenho o 4, no lado direito eu vou ter o 3. Então, o segredo do dado é esse, a soma dos lados opostos, né, do lado que dá o contrário, então são, tá bom, meus amores? Então, o segredo é esse, a soma dos lados opostos está sempre certo. Então, baseado nisso, eu espero que vocês consigam responder a página 131, tá bom? Então, um cheiro e até a próxima aula.